Meteoro Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei E eu que achava que A vida foi só uma viagem Que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que O amor não existia pra todo mundo Que era coisa de cinema Aí você apareceu Com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas Amor além da vida Eu não resistia a tanto amor